Sim, 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 vamos ter que colocar aqui a arte da seleção brasileira, das classificações do Brasil nas Copas do Mundo, desde sempre. Títulos 1958, 62, 79, 4, 2002, foi vice em 50 e 98, terceiro lugar 38, 78, quarto lugar 74 e 2014, perdendo para a Holanda aqui no Brasil, quinto lugar 54, 82, que para muitos a melhor seleção da história, 86 e 2006, sexto lugar 1930, 10 e 18, sétimo lugar 2022, ou seja, essa foi a quarta pior colocação da história do Brasil em Copas do Mundo, e depois temos 9 lugar em 90, que também os jogadores alguns foram dopados lá para os nossos queridos irmãos, em 11º lugar 66 e em 14º lugar em 1934. O objetivo dessa arte aqui é para a gente entrar nesse debate. Existia um pensamento muito positivo, existia uma expectativa muito alta para que esse Brasil de 2022 pudesse conquistar o Exa, ou pelo menos chegar à final e ir avançando. Isso não aconteceu. O Brasil teve, em 2022, a quarta pior campanha de toda a sua história em 22 Copas. Como explicar isso depois de toda essa expectativa criada? Essa campanha machuca porque, foi o que você disse, muita gente, muita gente não, todo mundo imaginava o Brasil como um dos favoritos. E assim, se o Brasil chega ali na semifinal e pede para a França ou para a Argentina, ou chega na final e pede para a França ou para a Argentina, está na conta, né? A gente ia entender. Ia ficar chateado, claro, mas ia entender. Mas olha, um sétimo lugar para uma seleção que estava muito mais pronta, por exemplo, que é de 2018, que é de 2010, talvez a última que a gente teve... Acho que até de 2014. É, de 2014, sim, com certeza. Talvez a última que a gente teve, assim, em termos até de nomes, tão boa quanto, foi a de 2006, que ficou à frente também. Então, por isso que esse sétimo lugar fica tão frustrante. Se o Brasil perdesse para a França ou para a Argentina numa final, ou numa eventual semifinal, tudo bem, estaria na conta, o futebol é isso, um perde, outro ganha. Mas sétimo lugar, cara, caído para a Croácia, com essa seleção da Croácia já não vivendo a melhor fase dela, já uma seleção envelhecida, que passou ali aos trancos e barrancos, até na fase de grupos, nas oitavas de final também. Enfim, essa campanha aí não desce, não. É triste, né, falar sobre isso, né, Thiago? Porque, assim, a gente tinha, óbvio, que todo mundo imaginava isso pela forma com que o Brasil jogava, e aí você perde para a Croácia, você termina em sétimo lugar, é a quarta pior campanha da história. Como, o que fazer para se reerguer? Porque se a gente aqui está sentindo isso, os caras que estão lá dentro, eles também têm que estar sentindo. Com certeza, eu acho que se antes da Copa alguém te falasse que o Brasil ia fazer a quarta pior campanha da história da seleção brasileira, ninguém, ninguém acreditaria. É impossível, ia te chamar de maluco, pô. A gente ia falar, você não sabe nada de futebol, né, meu irmão? Antes, antes, é isso aí. Agora, por um outro lado, assim, tentando ver o lado bom, né, não o lado bom nisso, mas o lado bom em relação à futura, à expectativa. Eu acho que a gente entrou em muitas Copas muito esperançosas. Em 2006 a gente achava que a gente ia ser campeão do mundo, em 2014 a gente achava que ia ser campeão do mundo, aí sim, por conta de ser no Brasil, uma Copa no Brasil, tinha toda a questão de dar uma resposta, e aí tem o 7x1. Em 2018 a seleção era boa, melhor do que a de 14, e aí a gente acredita de novo, não, agora é que você vem, agora é a resposta, e eu quero pegar a Alemanha, valeu. Aí agora chega essa Copa, e aí sim, como o Igor disse, a melhor seleção desde 2006. Não teve uma seleção melhor do que essa, isso assim, analisando futebol, com o João, com os jogadores, desde 2006. Em 2006 tinha o quadrado mágico com Cacá, Adriano, Ronaldo, Ronaldinho, Robinho era banco, e agora em 2022, Vinícius Júnior, Rafinha, Richarlison, Neymar, todo mundo voando em seus clubes, então tinha, assim, uma expectativa muito grande, isso machuca. Agora acho que para uma próxima Copa, concluindo, em 2026, a gente já não vai com esse salto tão alto. Eu acho que talvez tenha, é aquela história, né, há males que vêm para bem. É, a gente vai mais calmo. Talvez isso tenha sido importante para a gente ter o pé no chão. Exatamente. E, assim, é engraçado porque, por mais que a gente tivesse essa confiança, todo mundo sabia que, ah, pô, se você pegar uma Argentina, se você pegar uma França, vai dar jogo. Sim. São seleções ali que se equivalem, não tem tanta diferença, assim, individualmente nem do conjunto. A gente dizia que antes da Copa começar, que seria a Copa talvez mais equilibrada taticamente. Sim. Mas o Brasil não conseguiu passar na Croácia. Eu acho que o fato de ter sido eliminado pela Croácia faz com que se torne ainda pior. O Brasil foi o único que fugiu a lógica, né, desses que você citou. Exatamente. Terminou com a Argentina e França na final, e o Brasil em sétimo. Mas foi isso que o Tiago falou, assim, eu acho que dá uma alinhada nas expectativas para a próxima Copa do Mundo, mas eu não sei não, se chega um ano antes. Tá ganhando tudo. Tá ganhando tudo, atropelando todo mundo. Aí já volta. Até porque, assim, nas eliminatórias para essa Copa, o Brasil perdeu um jogo? É. No máximo um jogo para o Brasil. Os números do Tite, porque agora tem gente falando que não tinha que ser o Tite. O Herbert Rich é quem fala que essas eliminatórias não passou invicto. Verdade. Então, assim, os números do Tite eram fantásticos. Exato. O Tite saiu da seleção, acho que com quatro ou cinco derrotas, no máximo. Criticar o Tite agora, depois que deu errado, é assim, dá para entender. Porque agora você fala, tinha que ser, tá bom, você acha que está errado. Mas se você pega os números, olha o futebol que o Brasil jogava, não só baseado em números, mas em qualidade mesmo. Em rendimento. Era fantástico. Até por isso, a expectativa é alta. É, eu acho que dá para fazer as duas coisas. Criticar o Tite pelas decisões dele, principalmente no jogo contra a Croácia. Exato. É isso que eu conto. Mas não ser contra ele ter entrado nessa Copa do Mundo como treinador da seleção. É o que eu penso. Em nenhum momento você não queria que fosse o Tite? Não, em nenhum momento. Antes da Copa? Para mim, o melhor técnico no momento ali para o Brasil para comandar o Brasil na Copa era o Tite. Apesar de eu ter achado que ele errou bastante contra a Croácia. Mas assim, isso aí é depois. Não tinha como saber que ele ia fazer o que ele acabou fazendo. Principalmente aquela decisão conturbada ali dos pênaltis, a questão do Neymar. Mas enfim, agora vamos ver quem vem por aí. Agora é respirar fundo. Calma. Pensar bem. Pensar bem. Expectativa baixa, amigão. Vamos chegar na próxima Copa assim... É, não, é porque assim, eu vou te falar. Ainda incomoda. Não. Ainda machuca. Vai incomodar pelo menos três anos. Que aí depois daquele último aninho ali para chegar na Copa a gente já começa a animar de novo. Foi o que o Doriléu falou. É isso. E é isso aí que me dá medo. E assim, aí vem a gente volta aquele discurso. Ah, o Brasil encerrou as eliminatórias sem perder um jogo aqui na América do Sul. Beleza. Faltou europeu? Faltou jogar contra uma seleção mais forte? Talvez isso tivesse preparado o Brasil de uma forma mais madura para uma Copa do Mundo? Eu não sei se faltou europeu, tá? Não sei se o problema foi faltar europeu. Eu sei que isso foi muito criticado durante a campanha. Em muitos momentos, a gente perguntava para o Juninho Paulista, que é um dos coordenadores, por que o Brasil não enfrentava seleções europeias. O que de fato não acontecia. Ele dizia que as seleções europeias não queriam jogar contra o Brasil, que elas se recusavam. Agora, por outro lado, o campeão do mundo é um sul-americano, que é a Argentina. Talvez não tenha sido europeu, mas talvez procurar amistosos com seleções mais relevantes. que não necessariamente europeias, mas jogar mais contra a própria Argentina, buscar seleções que talvez não na Europa, mas que fossem mais relevantes no cenário do futebol mundial. Fala, galera. Carlos Alberto aqui na área falando. Já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, toca o sininho e ativa as notificações. Valeu? Um beijo e aquele abraço!